Olá seja bem vindo a mais um vídeo e se você ainda não é um inscrito aqui no canal e gosta de ciência astronomia não perca tempo se inscreva deixe também seu like e compartilhe um planeta negro um gigante gasoso super quente foi observado pelo telescópio roubo fora do nosso sistema solar esse estranho exoplaneta é enorme quase o dobro de júpiter além de ser completamente escuro chamado asp 12b ele orbita sua estrela ao asp 12 a que é do mesmo tipo do nosso sol e que está a cerca de 1.400 anos luz de distância que da terra mas o que o torna tão escuro tão negro assim por ele ser muito quente suas nuvens não podem se formar então não tem como refletir a luz de volta ao espaço fazendo com que toda a luz que entra fica na atmosfera do planeta onde é absorvida por átomos de hidrogênio e convertidas em energia térmica esse misterioso exoplaneta está tão perto de sua estrela que a atração gravitacional o estica fazendo com que ele fique em formato oval além também de suas temperaturas que chegam a 2600 graus celsius em sua superfície o asp 12b é realmente muito estranho sua temperatura é tão alta que torna sua atmosfera parecida com a de uma estrela de baixa massa sua descoberta foi feito em 2008 e desde então tornou-se um dos exoplanetas mais estudados desde a sua descoberta vários telescópios o estudaram incluindo o rubble o telescópio espacial spitzer da nasa e observatório chandra e para esse estudo foi utilizado espectrógrafo de imagem do rubble que mediu a quantidade de luz que o ásper 12b reflete o pesquisador principal do rubble o taylor bell disse que não esperava encontrar um planeta tão escuro já que outros exoplanetas encontrados no mesmo tipo do ásper 12b refletiu até 40% da luz de sua estrela foi observado também o seu lado que não fica exposto ao sol e lá os cientistas encontraram dinâmicas bem diferentes onde suas temperaturas são mais baixas em torno de mil e noventa graus celsius e eles disseram que isso acontece porque os ventos que transportam o calor do lado do dia para o lado da noite não mantém seu ritmo em outubro de 2016 ele também foi observado durante um eclipse onde ele passou por trás de sua estrela os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir seu albedo que a sua capacidade de refletir a luz e eles conseguiram medir em vários comprimentos de ondas diferentes e com essas informações foi concluído que a atmosfera do asp 12b é composta por hidrogênio atômico e hélio e o histórico desse exoplaneta não para por aí em 20 de maio de 2010 o roubo observou asp 12b sendo consumido por sua estrela apesar dos cientistas saberem que estrelas podem consumir planetas essa foi a primeira vez que um evento assim tinha sido observado tão claramente ea sua estimativa é de que o planeta tenha pelo menos 10 milhões de anos restantes até que ele seja totalmente consumido por sua estrela as diversidades em nosso mundo e no cosmos é algo maravilhoso ea cada dia novas descobertas vão surgindo ampliando nossa visão do universo e se gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe deixe também o seu comentário e se ainda não é um inscrito se inscreva no canal e venha ser também o lulunauta e hoje deixa um salve um grande abraço e hoje também gostaria de agradecer a todos os meus lulunautas pela marca de 20 mil inscritos e dizer também que sem vocês nada disso seria possível muito obrigada por você me acompanhar até aqui e nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau